Boa tarde, galera. Beleza? Joia com vocês. Tudo bom? Vamos aí. Tenha-me forte na presença do seu Jesus. Amém? Vamos que vamos, galera. Vamos dar partida aqui. Saímos aqui, saímos daqui. Peguei já o almoço, já descansada, né? E agora vamos dar saída aqui. E agora vamos dar partida aqui. A batalha, a batalha é nossa. A vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. Salmo 23, que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Se Deus é bom nós, quem será contra nós? Estamos aqui, passando na cidade de Alagoinha, Bahia, Brasil. A vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. E agora vamos lá. A vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá um somzinho aqui Um somzinho pra alecar mais 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 Graças a Deus Mais um descanso, né? Mais uma viajada Glória a ser casado no nome do Senhor Jesus Mais uma viajada 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 É o posto BR E ali na frente é a entrada de Salvador Pega Pacatu Aí, desta Salvador Bahia A capital baiana aqui do estado da Bahia E ali na frente é um atacadão E você pega pra debateria do outro Vai pra Salvador e tem um atacadão ali E ali na frente é um atacadão ali Até o turístico E aí 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 Saúde, graças a Deus Perdoe aí Me perdoe E aí 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 Vamos lá. Grupo Petrópolis, aqui outra fábrica de cerveja. Vamos lá. Vamos lá. Muito movimentada a BR-101, hein galera? Vamos lá. 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 Amém. . 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 A capital do Permanche. Pegar a BR-116. A famosa Rio Bahia. Depois pegar a Estrada do Pegão. Ok, galera. Vamos que vamos. Estrada do Pegão. 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 Os maquinados. E aí, olha. E aí 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 Já tá em ponto de asfalto aí, galera. Olha aí. A duplicação. E aí 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 Tem que ser qualificado A barriga de aço ali passando ele E aí E aí Via Bahia E aí E aí Essa terra aqui é pedagreada, viu, galera? E aí Como você não sabe, é a 324 Na verdade é lá pra trás A gente já sai aqui perto de feira E aí 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 Aqui tem o atendimento Ao usuário Ó a barriga de aço Aí, galera No bitrem E aí 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 Aí, velho, galopim Aí, velho, galopim Muitas empresas, galera Que tem aqui na cidade Feira de Santana Feira de Santana, Bahia Feira de Santana 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí, galera. Estamos aqui na Rio Bahia agora. Tchau.